Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vim aqui em Moca, no estado de Tô-Tigui nós vim aqui comer moranguinho e vou mostrar um pouquinho nosso dia pra vocês é, o ano passado nós veio aqui, aí nós tiramos foto e eu ganhei dois etiquetas de graça então esse ano duas pessoas, dá pra comer de graça moranguinho aí eu vou trocar isso daqui, eu tenho que ir lá na recepção lá, trocar e depois nós temos que ir lá no house aqui cada um é 1.500 e criança a partir do exame é 1.300 vocês trocam o etiqueto lá, aí vem aqui no house e entregam o etiqueto pra mulher que ela vai mostrar pra você qual raça você pode entrar pra comer à vontade você pode vir aqui sempre, que nem se susta, não é nós pegamos e entregamos o etiqueto pra mulher, aí ela dá um potinho pra você aí você pode comer à vontade a vontade aí aqui o bom é que não é tempo limitado você pode ficar quantas horas você quiser aqui comendo então vamos comer ó, que grande nossa, que grande olha aqui, olha aqui, olha um grandão aqui pra você é uma florzinha, você quer tirar a blusa? tá quente quer tirar a blusa? vem cá então com a mamãe, vem cá aqui é muito bom, porque tem bastante moranguinha assim grande nossa, bem grandão, olha só o tamanho dele nossa, muito vou pegar um desse aqui uau, que grande que grandão, nossa, olha só que lindo uau você pegou bastante? você pegou bastante? ai meu Deus do céu né, enquanto a mamãe tá pegando esse grandão aqui, você vai pegar pequenininho, pega os grandão pega os grandão, toma, olha aqui, olha esse grandão que grandão mamãe quando vocês forem vir aqui, vem aqui nessa estufa aqui do Sousa Noem que é muito gostoso, o moranguinho é bem docinho e é bem grande assim, nossa, uma delícia aí você pode ficar assim, sem ninguém, só sua família só sua família, só dá pra ficar aqui no house e comer todinho aí tem alguns lugares assim que tá sem moranguinho é porque esse ano aqui no Japão tá muito quente então os moranguinho eles, como assim, tá muito quente então os pés tão morrendo rápido, né então, todo ano assim, é bem cheinho assim, sabe mas esse ano tem alguns lugares assim que tem uns vão assim não tem moranguinho, né mas dá pra você comer bastante, aproveitar ah, isso aqui é muito bom porque não é 30 minutos você pode ficar à vontade comendo assim então vamos comer, vamos ver quem come mais? hein, deixa eu ver uau, que grandão ah, obrigado uau, mó grande então vamos comer então não precisa trazer nem leite condensado que o moranguinho aqui é bem docinho nossa, olha, toma-lhe os moranguinho três já cabem na palma da mão já esse ano aqui no Japão tá muito calor então os moranguinhos eles não abaixam o preço então uma caixinha assim, tá muito caro aí que você comia 500, dá pra você comer à vontade pode comer hum, gostosa que delícia 16, caramba você come nossa, mó grande olha só o tamanho hum nossa, docinha nossa, mó delícia hum, mó bom nossa, docinho nossa, eu adoro o moranguinho toda hora nós vem aqui no house pra nós comer é bom que você pode comer à vontade, sabe pode ficar uma hora, duas horas aqui que eles não mandam você embora nossa, é uma delícia olha o tamanho hum eu comi, acho que uns quatro mas mó grandão olha só o tamanho olha só o tamanho do morango nossa, mó gostosa oi então pega, então ainda tem nós andamos só isso, ó aí ainda tem até lá no fundo lá pra nós comer uau, daqui também tá vermelhinho nossa uau, que grande achei um grandão aqui vocês pegam aqui na pontinha e aperta aperta com o dedão assim que ele sai nossa, olha só que grande oh, meu Deus tá bom? tá comi pega os vermelhinhos que bonitinho, mamãe que bonitinho é isso aqui é bom? uau pode comer minha amiga me explicou? na hora que você for pegar assim o moranguinho não tem essas sementinhas? é sementinha que tá bem vermelhinho é que o morango tá bem bom tá assim, tá gostoso pra comer então isso aqui, ó a semente tá bem vermelhinha então vou pegar isso aqui é isso uau, que tamanho que lindo tem bastante escondido também aqui olha só que lindo nossa, que grande olha só o tamanho nossa que lindo isso aqui também tá bonito isso aqui uau nós entramos não faz nem 5 minutos olha só achei ei ah, caiu deixa a mamãe pegar pra você deixa eu ver esse grandão aí uau que grandão mamãe olha lá bacham uau nossa que bastante tudo grandão tudo grandão ó louco espera aí deixa eu virar aqui a câmera nossa nem fui lá no fundo ainda o meu cotinho grandão uau olha só mó grandão olha o que tá comigo que eu também pegou oi xiii oi xiii então come então e ó tá bacana docinho que delícia mamãe nossa que delícia mó grandão os moranguinhos daqui nossa muito bom né tá comigo oi xiii pode comer pode comer hum nossa que delícia mó docinho é gostoso mamãe aí você fica na dúvida se você vai ali naquela fileira ou se você fica aqui mesmo sempre na fileira do outro é melhor é então sempre na fileira do outro é melhor é uau olha só quando tá pra lá né então tá deixa eu pular aqui então oi oi é Bahia peraí já vou já olha só olha só que lindo ai meu Deus olha só que lindo mó grandão calma daqui a pouco eu tô indo aí deixa eu comer aqui primeiro eles mandam moranguinho também só se você quiser comprar lá na entrada lá tem a a casinha eles mandam mas é ruim que é moranguinho né então ele não fica assim tipo eles colocam assim protegem assim direitinho mas tem alguns que chegam amassadinha né dá pra mandar vai mandar pra mim uma vez eu comprei daqui pra mandar lá em casa mas era mó caro era quase 3 mil a caixinha porque tá na época ainda né vale a pena vale a pena nossa mó grandão esses morangos aqui já encheu quanto que você comeu? não contei mas é minha fileira deixa aí minha fileira calma aqui eu vou pular desse lado aí calma aí você vai na fileira do outro vai na foto também tá bonita aqui olha lá tipo acho que nós não olha direito né mas tem bastante ainda aqui nessa fileira olha só que lindo olha só meu Deus oi na onde? em cima em cima em cima ah também olha lá ela achou escondida quer ver olha lá do lado da minha mãe dá pra ver certinho me segura que ela encontrou aqui como que você enxergou que tá com a folhinha aqui olha lá e ela viu aqui escondida outra é mais bonita mais bonita não mamãe 34 não comer olha louca ela já comeu 34 já caramba tá comendo bastante meu bebê olha aqui um grandão que mamãe achou você vai dar pra mim o que mamãe pegou a mamãe dá pra você nossa tá docinho nossa aqui tá gostoso né nossa senhora 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e tá gostoso bem docinho nossa que delícia eu recomendo vocês pra não virem com muita roupa grossa porque nossa aqui dentro tá um calor um calor uau olha só o que minha cunhada achou uau que grande que lindo que que você falou ele falou que parece dois bumbum olha lá olha ela olha easy mamãe não precisa você pegar os grandão esses pequenininhos aqui também nossa tá uma delícia tá bem gostosa bem docinha que delícia esse pequenininho também ai que gostoso meu Deus nossa nossa é mó calor nossa aqui dentro é um calor é um calor que não acessou então você pode pegar você pode encher aqui o seu potinho pode ir lá fora lá pra comer lá fora lá fora lá fora lá fora eu vou ficar aqui ah tá bom vai lá acabar já então vai ficar aqui comendo ainda nossa 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 é mó docinho nossa imagina um moranguinho bem docinho nossa uma delícia eu achei o moranguinho lá bem grandão ela já comeu 40 já calma aí ai ai peraí ai é ruim é bom quem tem perna 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 comprida quem tem perna ai gostoso aqui perna ai vem cá ai aqui tá aberto aqui ó ai tá vindo um ventinho tão gostoso ah o moranguinho aqui que eu falei que eu achei olha só dá pra ver olha só que grande mó grandão hum 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 ai que delícia hum 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 também você comeu 40 hum eu nem cheguei na final ainda ó ali que é o final olha lá ó só tem nessa aqui no house então vamos comer vamos comer ai meu Deus ai meu Deus nossa maior felicidade você ficar aqui no house aqui cheio de moranguinho olha só o vermelhinho hum hum nossa mó docinha rarame hum 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 nossa ai que felicidade uau que pequenininho que eu ganhei dele pode comer pode comer uau pega dai jabudão pega né vai dar pra mim uau tá bem vermelhinho hum 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 tá bem vermelhinho tá bem vermelhinho é bom assim é bom assim você vem com as crianças ai você fica aqui sozinho só nós sem ninguém atrapalhar hum hum minha mãe falou quando você tá na sua aqui na sua fileira você não acha os grandão mas na hora que você olha assim pro lado ah meu Deus olha lá o que eu perdi ah ai meu Deus eu tenho que pular lá eu tenho que pular lá do outro lado lá pra comer aqueles moranguinhos então vamos lá nossa que monte olha só que lindo ai meu Deus que lindo que lindo ai uau ai que pequenininho que você deu pra mim ai obrigado aqui é onde que nós veio aquela hora na recepção ai tem dá pra você comprar flores dá pra você comprar verdura também aqui dentro ai aqui no cantinho é o banheiro aqui no cantinho é o banheiro deixa lá deixa lá então dá pra você comer um moranguinho ai se você quiser vir aqui no banheiro dá pra você vir aqui no banheiro tranquilo não precisa falar pra ninguém você vem no banheiro ai volta lá de novo pra comer tenta comer vamos voltar lá vamos voltar lá vem vamos lá vamos voltar lá ai que forte tá tão tá tão gostoso porque tá um ventinho gostoso vendinho gelado porque lá dentro lá nossa tava um calor um calor então vamos lá ai eu adoro moranguinho minha fruta preferida que fala preferida nossa muito bom vai já tá uma hora aqui dentro aqui nos outros assim nos outros lugares pra você vir comer é meia hora né meia hora aí você tem que ir embora mas aqui não tem não tem assim horário pra você sair então enquanto você não tiver com a barriga cheia você pode ficar aqui dentro vai ficar aqui aqui dentro aqui suando espirrando é porque eu tenho alergia de pó nem que fala dessas florzinhas aqui das florzinhas dos pozinhos dela então começa a espirrar que não para mas tem que aproveitar pra comer moranguinho né nossa é uma grande olha só é gostoso nossa uma delícia muito bom eu não sei se esse ano vai dar pra comer até em maio os moranguinhos porque como tá muito quente então essas partes aqui já o que colheu eles não nascem mais flor mais flor então parece que as lojas assim as confeitaria pra fazer bolo tá faltando moranguinho porque aqui pra eles é fazer o bolo eles querem aqueles moranguinhos bem bonitinhos aí como tá muito quente fica esses bem bitelão assim eles não dá pra usar parece vai ter uma abelhinha aqui vai ter uma abelhinha é então eles aí já não usa já né pra fazer o bolo montainai né que pena né ó você tá enchendo potinho aí você tá você tá tá amor achei o potinho nela né não mas é tá camin hum bom bom olha desse lado aqui que tem grandão é é porque você tá cheio olha só ó potinho ó potinho nela ah não mas nessa fileira aqui 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 eu já passei umas 10 vendo essa fileira e não vi esses grandão ainda tá bonito uau junto na é nossa eu vim desse lado porque tinha os grandão sempre na rua do vizinho tá melhor olha só nem cabe mais aí tá cheio deixa eu ir lá fora comer tá bom eu vou ficar aqui dentro comendo tá tem que ir andando assim e vendo embaixo das flores das folhas olha só olha só o que que tá ficando tudo aqui eu não tinha visto ele ai que delícia olha só o tamanho dele mas só que lindo até perdi as contas de quantos que eu comi já mas é mais gostoso olha não tem ninguém tô sozinha aqui sozinha comendo os monanguin ai deixa eu sair uma vez porque nossa tá muito quente dá pra você vir até de regata aqui nossa se não começa começa até sair até borrar a maquiagem então vamos sair lá ah não mas tem ficou pesado será que eu saio lá pra fora lá e como lá fora ou como aqui dentro mesmo nossa tá bem docinho daqui mas é muito bom né você assim pegar assim o moranguinho do pé e já comer nossa é mó gostosa eu adoro esse aqui hum eu não falei que você não dá pra ver os moranguinhos eles estão escondidos olha só se você olhar assim ó se você andar assim você não vai enxergar ali que tem um moranguinho aqui aí olha só olha só olha só o tamanho que tá escondido aqui uau olha só meu Deus ai que bonitinho olha a abelhinha aqui tá trabalhando ai eu achei aqui de novo tô andando bem devagarzinho aqui pra ver se tem um moranguinho escondido aqui ó aqui sabe que é grande uau 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 olha só que grandão ele tava escondido uau olha só meu Deus que lindo tem mais um aqui tem mais um aqui mais pequenininho mas olha só que bonitinho tem bastante ainda nossa já que nós já tá uma hora já aqui dentro mas tem bastante grandão ainda peraí deixa eu puxar direitinho pra não machucar uau olha só que lindo eu vim aqui explicar rapidinho aqui sobre a etiqueta que eu mostrei no começo do vídeo é o porque eu consegui hoje entrar de graça é pra comer os moranguinhos é todo ano eles colocam um poster assim aí é só você tirar as fotos tirar as fotos e mandar mandar aqui no endereço que eles vão escolher a foto mais bonita assim do ano assim da família e um monte de tema assim eles vão escolher as fotos aí se você for sorteado essa foto eles mandam na casa é etiqueta pra você comer no próximo ano então sempre é bom vocês virem aqui e sempre ver esses posters aí é só você mandar é só você mandar e esperar se for sorteado aí dá pra você vir aqui comer de graça aí dois anos dois anos em seguida eu consegui ser premiada a foto então ano passado esse ano também não sei aí então aí hoje eu tirei bastante foto bonita também aí eu vou postar aqui no home page deles e vamos esperar sorte pra nós aqui a recepção aqui é uma bonitinha tem esse moranguinho aqui dá pra você tirar foto também aí é bom você vir cedo aqui abre nove horas da manhã mas se tiver muita gente aqui na fila aí antes do meio dia já fecha então agora é onze e pouquinho já tá fechado já já tá escrito assim que que não tem mais moranguinho né então é bom você vir nove horas da manhã e faz o que diz que aqui a recepção aí você escolhe o house que você quiser aí se você quiser ir lá no house que eu fui o nome chama Susan Noem fala que é Susan e que é amigo da Sayuri que vê esse vídeo aqui e dá uma forcinha pra nós então esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa seu like compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo tchau tchau